Hoje à noite será de solidariedade em Olímpia. Um evento vai ter a renda revertida para entidades assistenciais da cidade. A repórter Melissa Alcântara está lá em Olímpia e tem as informações ao vivo pra gente. Melissa, boa tarde. Que evento é esse? Olá, Andréia. Muito boa tarde a você. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. É uma quermesse, Andréia, que vai ser realizada aqui no Salão Social do Termas. E toda a renda, como você disse, vai ser revertida a entidades assistenciais aqui da cidade. Eu estou ao lado de Marcos Bittencourt, ele que é o supervisor de marketing aqui do clube. Marcos, que atrações o público pode esperar? Comida, bebida, show? Como é que vai ser essa festa? Boa tarde. Bom, o público pode esperar e pode contar com várias atrações. Nós vamos ter um grupo de pagode, de samba chamado Cassununga, que é sucesso aqui na região. Também a dupla Sérgio e Sandro, que também é uma dupla bastante conhecida, né, de música sertaneja. E bingos, nós vamos ter leilões, muita comida gostosa, comida de quermesse, né, à vontade. E bastante alegria e diversão, né, até por essa questão de ajudar ao próximo, que é o objetivo da quermesse, né. E esse ingresso no valor de 40 reais, dá direito a quê? Então, o ingresso custa 40 reais por pessoa. Você pode comer à vontade, nós vamos ter aí comidas, como eu comentei, de quermesse, leitoa, frango, frango assado, carne, churrasco, farofa, bom, aquelas comidas de quermesse em geral. Então, tem direito a essa alimentação toda inclusa. E que entidades são essas que vão ser beneficiadas? Olha, o Termas Social, né, com o apoio do Termas Laranjais, já desenvolve um trabalho já em 2016, bastante abrangendo todas as entidades. Em 2017, a mesma coisa, o calendário bastante agitado e a Santa Casa de Olímpia, o Abrigo São José e outras entidades são as que mais a gente ajuda, né, nessas ações sociais. Reforça pra gente o horário e o local dessa quermesse. A quermesse aqui no Salão Social do Termas Laranjais, a partir das 8 horas da noite, tá aberto pra quem quiser participar. E fica o convite não só pra Olímpia, mas pra toda a região também. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, boa festa pra vocês.